Olá torcedor do Tricolor Baiano, este canal são para vocês que é fanáticos pelo nosso querido Esporte Clube Bahia, nele você ficará por dentro de todas as notícias do Tricolor de Aço, fique ligado. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia. STJD aceita recursos de Esporte Bahia sobre invasão de campo e Tricolor retorna à terceira posição na Série B de 2022. STJD acolhe recursos de Esporte Bahia sobre invasão de campo no jogo contra o Vasco, na Série B de 2022, e o Vasco não mantém pontos da partida, terminando em quarto lugar com 62 pontos. Bahia retorna à terceira posição, com igual número de pontos e maior número de vitórias. Explicação do caso O incidente no jogo entre Esporte e Vasco, em 16 de outubro de 2022, aconteceu devido a uma decisão do VAR, na Ilha do Retiro, resultando em um pênalti marcado para o Vasco. Esporte vencia por 1 a 0, mas a torcida invadiu o campo após o gol de empate de Raniel. O jogador celebrou na frente da arquibancada e o jogo foi interrompido por 56 minutos devido a preocupações de segurança. Esporte e Vasco foram punidos em primeira instância pelo STJD. Punições pelo STJD incluem Perda de um ponto para Esporte no jogo, permitindo que o Vasco somasse três pontos e subisse para terceiro lugar. Perda de oito jogos em casa para o Esporte na Série B, sendo um já cumprido em 2022. Multa de R$ 180 mil ao Esporte. Suspensão de quatro jogos para goleiro Carlos Eduardo do Esporte por agredir massagista do Vasco. Outras decisões do STJD incluem Augusto Carreiras, ex-diretor de futebol do Esporte, foi inocentado. Vasco foi inocentado de acusação pelo artigo 257 por participação em briga, conflito ou turbulência. Suspensão de quatro jogos para o goleiro Rolz do Vasco por correr atrás de um jogador do Esporte e agredi-lo. Suspensão de dois jogos para o atacante Raniel do Vasco, cumpridos em 2022. Suspensão de dois jogos para o meia Luiz Henrique do Vasco, cumpridos em 2022. O principal foco dos recursos apresentados por Esporte e avaliados hoje pelo STJD foi a perda de mando de campo e multa de R$ 180 mil, além dos pontos obtidos na partida. Obrigado. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia.